Na frase, supunhamos que termine o trabalho hoje, a palavra supunhamos escreve-se com O ou com U na segunda sílaba. U? U? Supunhamos, sim. Supunha. Acho que é. Certeza? Supor. Não, é com O. É com O. Com U, acho eu. Com U? Certeza? Acho que sim. Supunhamos com U. Seguirá o P. U? Supunhamos. Seguirá o P. É um S, U, U e depois um P e a seguir. Supunhamos. Outra vez. Supunhamos. S, U, P, O. 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 Supunhamos. S, U. E, O, N. A forma correta é, supunhamos com O. É a primeira pessoa do presente do conjuntivo do verbo supor. Com U e acento gráfico, escreve-se a primeira pessoa do pretérito imperfeito do mesmo verbo, como na frase, supunhamos que ele terminava o trabalho ontem. Assim se escreve em bom português. Supunhamos. S, U, P, Açupo, Pó.